Gente, olha só as comprinhas que eu fiz que eu tava precisando aqui ó, na verdade foi a única que eu comprei essa extensão porque eu tava precisando, porque o meu tava precisando trocar. Comprei esse suporte para os fios do carregador para ele não ficar misturado por aí, caído por aí. E por fim eu comprei esse shibima, não achei o Chico bem especial de aniversário, achei da turma da Mônica do ano passado de Natal, que não é aquele especial que vem os melhores, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, beijo.